Em janeiro de 2017 foi criado um grupo de trabalho para discutir formas de agregar valor à carne gaúcha e definir metas para os setores de aves, ovos, suínos, lácteos, bovinos, ovinos e peixes. Na tarde desta quinta-feira na Expo Inter foi entregue ao governador José Ivo Sartori o estudo da cadeia agroindustrial da proteína animal, fruto das análises e levantamentos realizados pelo grupo. Esse estudo feito entre várias mãos, de olhar bem profundamente o que é a cadeia de proteína animal no estado do Rio Grande do Sul, é uma caminhada positiva, não pertence apenas ao estado. Tem muitos projetos que foram apresentados na Assembleia Legislativa que não foram feitos pelo estado, foram feitos pelas entidades, inclusive de florestas plantadas. Então nós somos parceiros, a Expo Inter é um exemplo, ela não estaria no nível que está se nós não tivéssemos dividido a responsabilidade e a administração do Parque Assis Brasil. Formado por representantes do poder público e da iniciativa privada, o grupo é coordenado pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e pelo BRDE. Legenda Adriana Zanotto